Oi, gente! Sejam bem-vindos ao segundo Ani e Malu convida! Eu pedi suas gestões de quem poderia ser o meu próximo convidado E vocês só queriam saber de Luba, 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 Luba É Luba! É? É Luba! 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 Infelizmente, não deu pra trazer o Luba aqui, né? Mas eu trouxe uma pessoa tão legal quanto Vem pra cá, Rian! É Luba! É o tal de Luba, 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 Luba! É Luba! Eu falo do jeito que eu quiser, hein? Entra, Luba! Ele chegou? Desculpa, amiga, não vai ser dessa vez Vem pra cá, Luba! Olá, turma! Oi, Ani e Malu Cara, primeiro, muito obrigado pelo convite Desculpa a demora pra responder Mas eu tô amando esse negócio de ser animação Eu posso mudar meu cabelo? A hora que eu quiser Não monte, mete! Ser animação tem um monte de vantagens Olha só o meu cabelo todo atrapalhado no slow motion Vibrante pra caramba essa cor Ai, obrigada! Eu adoro! É RGB? Ah, mas depois a gente troca a dica de cabelo, tá? Agora vamos ao que interessa! As perguntas e respostas! Solta a vinheta, Belabor! Ih, quer dizer, solta a vinheta aí, Viren! Eu, hein? Solta, amor! Jura dizer a verdade? Somente a verdade e nada mais que a verdade? Ah, acho que sim Sabe de nada, Inocente! Vamos começar falando de música! Britney ou Beyoncé? Lady Gaga, né? Me poupe! E pra você, me conta aqui Qual seria a trilha sonora que te define como caráter? Como pessoa? Canta pra mim! É... Yeah! Desculpa! Ai, eu adoro, gente! Eu amo a sua música! Ela é a tua cara! Agora, vem cá! Você já quis entrar pro ramo da música? Ah, quem que nunca sonhou quando era mais novo, né? O quê? Você quis montar uma boyband? De onde você tirou isso? Eu não falei nada disso, eu, hein? Ai, que demais! Aqui, faz uma coreografia aqui pra mim Um passinho, um olhar 43, uma capela, qualquer coisa, faz! Ô, louco, meu! Quem sabe faz um filme? Malu, olha só Eu nunca quis montar uma boyband Isso é coisa de outros youtubers Para, para, para! Que isso? Eu adoro fofoca! Ok, ok! Ai, eu quero saber desses babados dos youtubers! Me conta, me conta, me conta, vai! Não, não, não! Já falei demais É melhor deixar isso em off, abafa Ele pode ficar bravo comigo E ele é até seu amigo Você já convidou ele e tal Gente, eu estou desmaiada Agora, conta aqui pra Maluzinha Primeiro dia na casa do sogrão Você precisa fazer o número 2 E a privada entope Conta aqui pra mim O que que você faz? Ih, caramba, sei lá Eu vou tentar dar mais descarga E se não der pra dar descarga, eu procuro um balde Se não tiver balde por perto, eu... Jogo o papel higiênico em cima Pronto Vai ficar parecendo uma noiva Ai, que horror Eu daria um combo station pra ver essa cena Ah, é aquele ditado, né? Vamos fazer o quê? Medidas desesperadas exigem pensamento rápido Ah, Lumbinha Foi bom você ter tocado nesse assunto agora Ué? Que assunto? Desespero, pensamento rápido Eles serão muito úteis no nosso novo quadro Que nem estreou e já é febre Loucura, loucura, loucura É o caldeirão da Malu Solta a vinheta, vilém Pega ele que eu tô Que eu pego ele Para, eu tô fazendo casquinha Fica aí Olha só Você vai ficar içado aí em cima do caldeirão Pendurado de cabeça pra baixo E quanto mais rápido você responder Menos você chega perto do perigo Sacou? Ah, eu posso colocar meu pai no meu lugar? Hum, não Pronto Valendo Quais são as três aves lendárias da primeira geração de Pokémon? Ah, Montres, Zapdos e... Ai meu Deus, Articuno Qual é a sua opinião? Ih, três pratos de trigo para três tigres... Três tigres 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 Malu, rápido Ai, tá Qual é a sua opinião sobre o Oscar de 2016? Ah, eu não sou capaz de opinar No céu tem? Bão Qual a especialidade da Panificadora como? Ah, eu sei lá O bolo O rocambole Não Cacetinho Ih, gente Não é que o menino é bom mesmo? Malu Só temos mais uma pergunta Será que ele vai acertar? Não sabemos Mas vamos saber daqui a pouco Depois do nosso recadinho Malu Não vai embora Não Ai Malu com vida É o oferecimento Combo Limpeza Pesada Pra tirar as crostas mais encrostadas Vamos falar de coisa boa Já visitaram a minha lojinha? Tem um monte de coisa legal E todo mês vai ter novidade lá Então não deixem de conferir Loja.animalu.com.br Ah, olha só Isso Eu tô num ovo de figurinhas da Panini Isso mesmo Não deixem de colecionar Nas melhores bancas Uhul Estamos de volta com o quadro O Caldeirão da Malu E... Onde é que a gente tava mesmo? O que que eu tava... Para o problema Ah! Tá, tá Qual é a minha cor favorita? Rosa 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 Chiclete Não Rosa Choque Rosa Salmão Sandra Rosa Madalena Sei lá Caraca, ele apertou todas as perguntas Uma salva de palmas Ele é demais, né não, gente? Tá, tudo bem Agora me tira dessa lava, vai Lava? Meu amor, isso aqui não é lava não Você acha mesmo que a minha produção ia ter verba pra lava? Isso aqui é chile americano Minha receita, olha só Loco, agora vem cá Chega aqui pertinho, vem Gente, vai esquentar o clima Alguma vez a sua mãe pegou você na... Malu, como é que é? Não vai lanchar, não Chama seu amigo pra vir aqui com o meu biscoito tomar um copo de leite 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 Luba Luba Eu não aguento mais essa história De novo? Não Chama a vinheta Eu vou chamar meu advogado na Alemanha, hein? Estamos de volta Mas infelizmente o nosso tempo já acabou Ah, eu também gostei Mas gente, tem a situação do horário, o metrô, a coisa tá difícil Não, pra mim Mas eu vou deixar o Luba agora se despedir de vocês Falou uma coisa, Luba Manda um recado pro pessoal Muito obrigado por assistir E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo A turma que chegou aqui no canal da Animalu por causa de mim Se inscreva nesse canal Que é amazing Mas voltem pro meu canal também, tá? Eu vou continuar postando vídeo lá, tá bom? Gente, adorei o nosso segundo Animalu Convida Agora a pergunta que não quer calar Qual é o próximo convidado que vocês querem ver aqui no Animalu Convida? Escreva aqui nos comentários lá nas minhas redes sociais, hein? Um beijo pra quem quiser, turma Beijo! Tchau 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 Tchau